olá pessoal mais uma dica aqui do canal eletrônica show sobre uma fonte da tv lcd samsung o n40 f6400 defeitinho defeito peculiar costuma dar nessas tvs é fica batendo o relé e acendendo e apagando o barramento de led tá eu já deixei o cabo que alimenta a placa de sinal desconectado no caso deste modelo aqui se você desconectar o barramento é acende e as tensões da fonte aparece para que você possa fazer as medições como ela está com essa proteção sendo acionada ela fica piscando ligando e desligando a fonte tá então o que fazer neste caso o defeito está nessa linha aqui olha prt na abre e está sendo o caso desligando fazendo com que esse transistor aqui olha é não conduza tá então o que você pode fazer você pode colocar um jumperzinho neste ponto aqui no dreno e no source fazendo com que a fonte army né e você possa fazer as medições ou você pode simplesmente soltar soltar o jumper jp 801 no caso aqui eu já tirei a solda dele eu vou soltar ali olha ele vai parar de bater o relé acendeu beleza acendeu o led somente as tensões com certeza vão estar presentes agora é só fechar a tv e mandar para o cliente né claro que não né vamos agora tentar descobrir o porque essa proteção estava acionando as tensões da desta fonte é em torno de 31 67 né e as demais aqui vamos medir no caso a 13 volts vamos medir essas tensões no caso que eu medir diretamente em cima dos transistores que vão fazer a alimentação do barramento de led eu tenho aqui aos 31 67 chegando vou passar pelos transistores de controle tal e depois ao passar por eles vou ter um equivalente a 43 volts para a tv de 40 polegadas e na outra linha vou ter mais ou menos 85 volts essa alimentação do barramento é feito pelos transistores que 91 01 92 01 93 01 e a 94 01 que vão ser controlados pelo IC no caso 91 01 e vou começar pelo IC 91 01 tem uma tensãozinha de 93 após o diodo tem uma tensão de 43 significa que ele tá legal aqui eu tenho 63 volts e após o diodo aqui em cima do capacitor tô medindo 981 84 volts tá legal esses esses dois aqui é controlado por esse aqui tá pelo IC 91 01 enquanto que esses dois ali são controlados pelo IC 92 01 vou medir aqui tenho 63 volts vou medir aqui depois do diodo em cima do capacitor tenho a mesma tensão significa que esse aqui está inoperante vou no outro vou medir aqui no capacitor em cima né também está inoperante significa que o defeito do televisor está nessa linha aqui eu deveria ter pelo menos 84 volts que mais ou menos que tem nesse outro transistor aqui ó no que 92 01 então o 93 01 e 94 01 não estão funcionando e provavelmente a causa é sempre esse cara aqui ó o slc 2013 m se dá muito muito defeito tá tem muito técnico aí que tá trocando a placa sendo com defeito é somente ele com defeito tá outro problema que dá nesses televisores que eu já comentei um outro vídeo meu no caso o vídeo foi da o n40 f5500 eu não me engano que no caso fica centilando os leds né ficou ficou piscando rápido costuma dar problema nesse resistorzinho aqui no caso o rs802 né com se ele tiver aberto o barramento de leds não acende no caso a tv não liga porque fica sem alimentação esse circuito zinho aqui ó ou se ele tiver alterado a tensão cai e ele fica com os leds piscando muito rápido tá costuma dar esse problema também no caso aqui teria que ter 15 volts aqui do outro lado essa parte eu sei que está funcionando que eu já fiz os testes o problema realmente é aqui então vocês para vocês poderem fazer as medições corretas é só soltar o jumper jp801 soltando ele 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 para de ficar armando a proteção tá então você vai possibilitar você a medir as tensões aqui do secundário bom eu vou efetuar a troca desse cara aqui voltei pessoal eu fiz a troca do integrado do slc2013 e aqui agora vamos fazer novamente as medições tá aqui eu já havia medido né e esses dois aqui não estavam funcionando agora temos aqui os 62 63 volts e os 84 voltaram a funcionar o transistor voltou a funcionar normalmente e isso mostra que realmente o defeito estava nesse slc2013 esse integrado realmente dá muito defeito tá e ele pifa ou ele às vezes dá fuga nele ele fica armando e desarmando do nada a tv e já aconteceu de eu pegar e era ele também bom agora como o defeito foi sanado se eu pegar e fazer a ligação do jp801 olha aí ó ele não atua mais a proteção o prt na abre lá tá então aqui eu posso soldar novamente montar o televisor e fazer todos os testes aí para ver se está tudo ok com ele aí beleza aí ó tv montada tudo funcionando agora é só entregar para o cliente vocês podem ver que o defeito foi até fácil né foi simples era só o slc2013 defeito ele costuma realmente dar muito problema é talvez o difícil é eliminar proteção né parar de fazer ela ficar ligando e desligando uma vez desarmado fica mais fácil achar e isolar o defeito no caso no caso desse tv é o jp801 você soltando ele vai fazer com que a tv ligue ou também você poderia fazer é levantar o d9101 e o 9201 com isso você também poderia eliminar né isolar qual dos integrados está fazendo acionamento da proteção espero que vocês tenham gostado não é um vídeo de alta qualidade né mas é bem instrutivo vamos dizer assim e não esqueça de dar seu joinha aí e até o próximo vídeo assim que eu tiver qualquer defeito aí diferente eu vou postar para vocês e sucesso a todos aí e não esqueça de dar o seu jóia aí no vídeo aí tá bom obrigado valeu se inscreva no canal eletrônica show e acesse meu site também até e aí e aí e aí e aí